Eu vou fazer um print e mandar pras suas amigas Pra mostrar quem chora e liga, se sou eu ou é você Eu vou postar a foto que você mandou chorando Você só tá me pagando tudo que me fez sofrer Amor ou covarde, a sua cara nem arde quando inventa Essa história de nós dois falar a verdade Quem tira tem perna curta, cedo ou tarde, o povo vai saber depois Quem fica chorando é você, desesperada, carente, medigando, implorando Um minuto de prazer, quem fica bebendo é você, de madrugada E eu tô na balada, na zoada, e não quero atender Eu vou mostrar quem é você Eu vou fazer um print e mandar pras suas amigas Pra mostrar quem chora e liga, se sou eu ou é você Eu vou postar a foto que você mandou chorando Você só tá me pagando tudo que me fez sofrer Amor ou covarde, a sua cara nem arde Quando inventa essa história de nós dois falar a verdade Quem tira tem perna curta, cedo ou tarde, o povo vai saber depois Quem fica chorando é você, desesperada, carente, medigando, implorando Um minuto de prazer, quem fica bebendo é você, de madrugada E eu tô na balada, na zoada, e não quero atender Eu vou mostrar quem é você Eu vou fazer um print e mandar pras suas amigas Pra mostrar quem chora e liga, se sou eu ou é você Eu vou mostrar a foto que você mandou chorando Você só tá me pagando tudo que me fez sofrer Eu vou fazer um print e mandar pras suas amigas Pra mostrar quem chora e liga, se sou eu ou é você Eu vou mostrar a foto que você mandou chorando Você só tá me pagando tudo que me fez sofrer Música 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 Tire seus olhos de mim, pode afastar suas mãos Acabou de descobrir que você não tem coração Não me pede mais um beijo, agora se olhe no espelho E fala pra você mesmo, tô solteiro Foi bovarde, sem noção, foi cruel Chegou em casa com cheiro de sabonete de motel Foi bovarde, sem noção, foi cruel Chegou em casa com cheiro de sabonete de motel Música Tire seus olhos de mim, pode afastar suas mãos Acabou de descobrir que você não tem coração Não me pede mais um beijo, agora se olhe no espelho E fala pra você mesmo, tô solteiro Foi bovarde, sem noção, foi cruel Chegou em casa com cheiro de sabonete de motel Foi bovarde, sem noção, foi cruel Chegou em casa com cheiro de sabonete de motel Música Pode ir, já vai tarde, vá com Deus Pode ir, já vai tarde, vá com Deus Pode ir, já vai tarde, vá com Deus Foi bovarde, sem noção, foi cruel Chegou em casa com cheiro de sabonete de motel Foi bovarde, sem noção, foi cruel Chegou em casa com cheiro de sabonete de motel Música Foi engano seu, coisa da cabeça Você achou que viu e saiu de casa Mas não era eu Até parecia desacreditar em mim Mas no fundo desconfia Seu ciúme fez achar que era eu Sua cegueira fez você me enxergar Naquele bar Naquele bar E o povo buzinando em seu ouvido E eu tava na farra Mas tava dormindo Eu levei a culpa Sem aproveitar Foi o meu duplê E você viu beijando aquela boca Foi o meu duplê E você viu usando a minha roupa Foi o meu duplê Eu tô jurando pela minha felicidade Mas fui eu Que te ligou Morrendo de saudade Seu ciúme fez achar que era eu Sua cegueira fez você me enxergar Naquele bar Naquele bar Naquele bar E o povo buzinando em seu ouvido E eu tava na farra Mas tava dormindo Eu levei a culpa Sem aproveitar Foi o meu duplê Que você viu beijando aquela boca Foi o meu duplê Que você viu usando a minha roupa Foi o meu duplê Eu tô jurando pela minha felicidade Mas fui eu Que te ligou Morrendo de saudade Foi o meu duplê Que você viu beijando aquela boca Foi o meu duplê Foi o meu duplê Que você viu usando a minha roupa Foi o meu duplê Eu tô jurando pela minha felicidade Mas fui eu Que te ligou Morrendo de saudade Casado só no papel Virou o inferno que era céu Não tem mais calor Não tem mais sabor O sonho acabou A gente já não fala mais de amor Como se manda uma relação Fingimos que nada acabou Que está tudo bem Só que não Chegou a hora da gente ficar Cara a cara com a verdade Pra que a gente continuar Se não sentimos mais vontade Me perdoe amor Assim não dá Cadê os nossos beijos Me desculpe amor Me desculpe amor Vou te deixar Que era doce e azedou Não tem desejos Casado só no papel Virou o inferno que era céu Não tem mais calor Não tem mais sabor O sonho acabou Chegou a hora da gente ficar Cara a cara com a verdade Pra que a gente continuar Se não sentimos mais vontade Me perdoe amor Me perdoe amor Assim não dá Cadê os nossos beijos Me desculpe amor Vou te deixar Que era doce e azedou Não tem desejos Casado só no papel Virou o inferno que era céu Não tem mais calor Não tem mais sabor O sonho acabou Casado só no papel Virou o inferno que era céu Não tem mais calor Não tem mais sabor Não tem mais você e eu Não tem mais amor Não tem mais sabor Mas ela vê papel Eu te avisei, que se não fosse presente, ia virar passado Quando você me vê com alguém do meu lado O choro é livre, o choro é livre O choro é livre, e quanto que eu me doei E as chances que eu te dei, cheguei a perder as contas As vezes que eu voltei, e de tanto chorar Você pode se afogar, e o choro é livre E quanto que eu me doei, e as chances que eu te dei Cheguei a perder as contas, as vezes que eu voltei E de tanto chorar, você pode se afogar E o choro é livre O dó, o dó de você Quem mandou você me perder O dó, o dó de você O dó, o dó de você O dó, o dó de você Vou mandar você me esquecer Eu te avisei, que se não fosse presente, ia virar passado Quando você me vê com alguém do meu lado O choro é livre, o choro é livre E quanto que eu me doei, e as chances que eu te dei Cheguei a perder as contas, as vezes que eu voltei E de tanto chorar, você pode se afogar E o choro é livre O dó, o dó, o dó de você O dó, o dó de você O dó, o dó de você Quem mandou você me perder O dó, o dó de você O dó, o dó, o dó de você Quem mandou você me perder O dó, o dó de você O dó, o dó de você O dó, o dó de você Vou mandar você me esquecer Júnior Divulgações Júnior Divulgações Briga, mente, chora, fala, grita, xinga Nossa, para, arruma outro meio Para que tá feio Inventa febre, TPM Fala que está carente Mas como você mente Mente que nem sente Não aguento mais Tô calejado Contra esse mal Oh, vacinado Liga, diz que o nosso filho não está legal Inventa uma doença Diz que tá passando mal Chantagem emocional Chantagem emocional Chantagem emocional Diz que faltou luz Está com medo do escuro Conheço seus truques Conversem e coisa e tal Chantagem emocional Chantagem emocional Não aguento mais Tô calejado Contra esse mal Oh, vacinado Oh, vacinado Liga, diz que o nosso filho não está legal Inventa uma doença Inventa uma doença Diz que tá passando mal Chantagem emocional Chantagem emocional Chantagem emocional Diz que faltou luz Está com medo do escuro Conheço seus truques Conversem e coisa e tal Chantagem emocional Chantagem emocional Um liga, diz que o nosso filho não está legal Inventa uma doença Diz que tá passando mal Chantagem emocional Chantagem emocional Diz que faltou luz Está com medo do escuro Conheço seus truques Conversem e coisa e tal Chantagem emocional Chantagem emocional Aô, paixão! Segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo Quer ficar comigo Nos feriados e fim de semana Me leva a café na cama Não me dá um motivo pra eu reclamar A gente não briga Só se ama, se apaixona E apaixonar de novo Nascemos um pro outro E nada vai nos separar Que amor esse que nos deixa ler Que amor esse Que amor esse Que amor esse Que no frio me aquece Que amor esse Que me completa Parece perfeito Segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo Quer ficar comigo Quer ficar comigo E nada vai nos separar E nada vai nos separar Que amor esse Que amor esse Que amor esse Que amor esse Que no frio me aquece Que amor esse Que me completa Parece perfeito Parece perfeito Parece perfeito Que amor Que amor esse Devastador Não deu pra suportar Não tive força em ver ela partir Não sei que errou Meu coração estava certo Que o certo dia está por vir O interfone tocou Era o porteiro me chamando Pra avisar que ela estava aqui Diga que não estou Fala pra ela que eu me mudei daqui Diga que eu fui pra Nova York Depois pra Barcelona Daqui a uma semana vou pro Paraguai E ela não vai me ver mais Não vai me ver mais Diga que eu fui pra Nova York Depois pra Barcelona Daqui a uma semana vou pro Paraguai E ela não vai me ver mais Não vai me ver mais Não vai me ver mais Devastador Não deu pra suportar Não deu pra suportar Não tive força em ver ela partir Não sei que errou Meu coração estava certo Que o certo dia está por vir O interfone tocou Era o porteiro me chamando Não deu pra suportar Não sei que eu fui pra suportar Não sei que eu fui pra Nova York E ela não vai me ver mais Depois pra Barcelona Daqui a uma semana vou pro Paraguai E ela não vai me ver mais Não vai me ver mais Diga que eu fui pra Nova York Depois pra Barcelona Daqui a uma semana vou pro Paraguai E ela não vai me ver mais Não vai me ver mais Diga que eu fui pra Nova York Depois pra Barcelona Daqui a uma semana vou pro Paraguai E ela não vai me ver mais Não vai me ver mais Diga que eu fui pra Nova York Depois pra Barcelona Daqui a uma semana vou pro Paraguai E ela não vai me ver mais Não vai me ver mais Desconfiei do que era verdade Nosso namoro era perfeito Peguei o carro Rodei a cidade Até tentou me esconder Mas não teve jeito Te vi naquele bar Com um homem a te beijar Você toda apaixonada Não quis acreditar Vi meu sonho acabar Naquela calçada Oh segurança Me faça esse favor Vá na mesa doze Entregue esse recado E diga a ela quem eu sou Oh segurança Me faça esse favor Eu fui o cara errado Sou ex-namorado E um dia ela amou Desconfiei do que era verdade O nosso namoro Era perfeito Era perfeito Peguei o carro Rodei a cidade Até tentou me esconder Mas não teve jeito Mas não teve jeito E diga a ela quem eu sou E diga a ela quem eu sou Oh segurança Me faça esse favor Eu fui o cara errado Sou ex-namorado E um dia ela amou Hoje estou precisando de um favor E conto com você E conto com você Não precisa perguntar Aonde vou Nem o que vou fazer Espero que me entenda de boa Por trazer você aqui Eu quero presentear Eu quero presentear uma pessoa Tão especial pra mim Esse perfume tem o cheiro dela Essa roupa combina com ela Não fique com raiva Sem confusão Só quero a sua opinião Pegue os presentes e põe na sacola Tá tudo pago Vamos logo embora Preciso falar uma coisa Até o seu portão Tomei coragem Agora eu vou dizer Esses presentes Comprei pra você Juntos com eles também Vai meu coração Entenda como quiser De melhor amiga Aceita ser Minha mulher Esse perfume tem o cheiro dela Essa roupa combina com ela Não fique com raiva Não fique com raiva Sem confusão Só quero a sua opinião Pegue os presentes e põe na sacola Tá tudo pago Vamos logo embora Preciso falar uma coisa Até o seu portão Tomei coragem Agora eu vou dizer Esses presentes Esses presentes Comprei pra você Juntos com eles também Vai meu coração Entenda como quiser De melhor amiga Aceita ser Minha mulher Amém Aí Eu ia Cheguei atrasado pra encontro de amor Alguém que eu queria muito rever O tempo passou mais depressa que eu Em questão de minutos eu perdi você Feito louco em meu carro rodei a cidade Pra ver se encontrava você por aí De repente entrei num lugar qualquer E por coincidência você estava ali Fiquei te olhando enquanto você dançava Você me flertando enquanto ele te abraçava Nesse impasse morrendo de desejo Sem poder fazer nada Ali parando tomando uma cerveja E eu e a tristeza dividindo a mesa Enquanto eu sofria entre um gole e outro O cara só te beijava No meu desespero, entre o seu, minha raiva Feito um palhaço que levou fora Paguei minha conta, olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Fiquei te olhando enquanto você dançava Você me flertando enquanto ele te abraçava E nesse impasse morrendo de desejo Sem poder fazer nada Ali parando tomando uma cerveja E eu e a tristeza dividindo a mesa Enquanto eu sofria entre um gole e o cara só te beijava No meu desespero, entre o seu, minha raiva Feito um palhaço que levou fora Paguei minha conta, olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Ali parando tomando uma cerveja E eu e a tristeza dividindo a mesa Enquanto eu sofria entre um gole e o cara só te beijava No meu desespero, entre o seu, minha raiva Feito um palhaço que levou fora Paguei minha conta, olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Quando não me liga, me promete, mas não faz Tira o meu sossego O meu sono, minha paz, maltrata Brigo, você some, sem me dar satisfação Sei que você gosta Quando pensa em traição, maltrata Maltrata É, desse jeito assim que eu gosto Sei que você vai me dominar Me controlar Eu aposto Aposto É, desse jeito assim que eu gosto Sei que você pode me xingar Me maltratar Eu suporto Mal, maltrata É, desse jeito não me liga, me promete, mas não faz Tira o meu sossego O meu sono, minha paz, maltrata Brigo, você some, sem me dar satisfação Sei que você gosta, quando pensa em traição, maltrata Maltrata É, esse jeito assim que eu gosto Sei que você vai me dominar Me controlar, eu aposto É, esse jeito assim que eu gosto Sei que você pode me xingar Me maltratar, eu suporto Mal, maltrata É assim que eu gosto Mal, maltrata É, esse que eu gosto Mal, maltrata É, esse que eu gosto Mal, maltrata É, esse que eu gosto Eu já me decidi, tô caindo fora Não dá mais pra ficar Sofrendo desse jeito Eu sei Que quando for embora Você vai chorar Vai se lamentar, pedir pra eu voltar Mas não volto Já resolvi E vou tirar você de vez A minha vida Não vem me convencer que está arrependida A nossa história acabou Acabou Chegou ao fim O nosso amor Eu tô caindo fora Não te quero mais A nossa relação Eu já deixei pra trás Decidi Eu tô caindo fora Te esquecer de vez Pegue seu caminho E me deixo em paz Tô caindo fora Eu já me decidi Tô caindo fora Não dá mais pra ficar Sofrendo desse jeito Eu sei Que quando for embora Você vai chorar Vai se lamentar, pedir pra eu voltar Mas não volto Já resolvi Que vou tirar você de vez A minha vida Não vem me convencer Que está arrependida A nossa história acabou Chegou ao fim O nosso amor Eu tô caindo fora Não te quero mais A nossa relação Eu já deixei pra trás Decidi Eu tô caindo fora Te esquecer de vez Pegue seu caminho E me deixe em paz Oh, caindo fora Eu tô caindo fora Não te quero mais A nossa relação Eu já deixei pra trás Decidi Eu tô caindo fora Te esquecer de vez Pegue seu caminho E me deixe em paz Oh, caindo fora Não tava tudo muito bom Pra acreditar Que era sério Essa paixão De uma hora pra outra Você mudou Chutou meu coração Não dá mais Pra aceitar Você é Me bolar Ao mesmo tempo Você morde Depois me assopra Você pegou as minhas malas E me pôs pra fora Eu deixei Me levar Você é Você é maluca Pirada Que era sério Que era sério Essa paixão De uma hora De uma hora pra outra Tava enlouquecendo Tava enlouquecendo Seu apartamento Bebendo com suas amigas Tava enlouquecendo Deixa o coração Saber que eu te amo Que eu te amo Larga tudo e vem Que eu posso ser melhor Sabe um cachorro sem dono Correndo na rua Se endereço eu Em pranto eu me encontro Na tua ausência E assim não dá Pra viver Hoje eu só quero Que você me tire Dessa sofrência Hoje eu só quero Que você me tire Dessa sofrência Que me arrasa Que me arrasa Que me esmaga Que me pega E joga no chão Que me arrasa Que me esmaga Que me pega E joga no chão Deixa o coração saber que eu te amo Que eu te amo Larga tudo e vem que eu posso ser melhor Sabe o cachorro sem dono, correndo na rua Se endereço eu Empranto eu me encontro na tua ausência E assim não dá pra viver Hoje eu só quero que você me tire Dessa sofrência Hoje eu só quero que você me tire Dessa sofrência Que me arrasa, que me esmaga Que me pega e joga no chão Que me arrasa, que me esmaga Que me pega e joga no chão Música Música Pegue suas coisas que estão aqui Nesse apartamento você não entra mais Olha o que você me fez foi me trair E agora arrependida quer voltar atrás Já deu Cansei de suas mentiras mal contadas Cresci não acredito mais em contos de fadas Não adianta vir com bacharia Morreu O homem carinhoso, fiel, que te amava Pega o elevador e sua mala e vaza Tô avisando agora a portaria E aqui você não entra mais Alô porteiro Tô ligando pra te avisar Acabo de ficar solteiro Já desço aí com o dinheiro Chame o táxi que eu vou pagar Alô porteiro Tô ligando pra te avisar Essa mulher que vai sair Ela não pode mais subir Tá proibida de entrar Já deu Cansei de suas mentiras mal contadas Cresci não acredito mais em contos de fadas Não adianta vir com bacharia Morreu O homem carinhoso, fiel, que te amava Pega o elevador e sua mala e vaza Tô avisando agora a portaria E aqui você não entra mais Alô porteiro Tô ligando pra te avisar Acabo de ficar solteiro Já desço aí com o dinheiro Chame o táxi que eu vou pagar Alô porteiro Tô ligando pra te avisar Essa mulher que vai sair Ela não pode mais subir Tá proibida de entrar 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal